Olha um cara conhecido como Dijé, ele foi detido suspeito de se masturbar em frente a uma criança de 7 anos no povoado Bom Viver, lá em Timon. Esse cara aí é... Ele... me diz uma coisa aí, ô, cadê a Maria? Ele tomou, foi uma, foi? Ou ele é... ele é doente? Ele parece que não tá muito bem, né? Ô Maria, ele tomou um aí, né? Tomou. Ele tomou um aí, eu vou te falar, e essa daí foi a perigosa, viu? Ele tá, parece que nem se aguenta em pé. Olha aí, ó. Ele foi capturado por seguranças e foi entregue à polícia. Pra conversar com o delegado, pra saber que história é essa. Pode tornar uma criança de 7 anos. Se masturba... teria se masturbado, né? Em frente à criança. Que é isso, ó. Cara covarde, perverso e nojento, hein? Tony Black traz a informação. Olho de águia, voa alto, pia e amostra! Povoado Bom Viver. Fica aqui nas proximidades da rodovia 226, Timon. É a cidade, o estado é o Maranhão. Esses homens, eles trabalham fazendo a segurança exatamente aqui desta área. É uma área bastante grande, avançada. E esta é a segunda vez que nós vamos conversar com eles. Eles sempre ajudando aí no trabalho também. A polícia, porque quando eles efetuam uma prisão, eles entregam para a polícia. E isso foi o que aconteceu exatamente aqui, nesse povoado. A gente estava em patrulhamento quando o nosso telefone tocou aqui da guarda. E a gente se deslocou para o local. Chegamos lá, a gente detectou, né? Essa tentativa de estupro. O rapaz, esse indivíduo conhecido como Digere, estava se masturbando por uma criança de 7 anos, né? De logo, ele se invadiu do local. A gente veio atrás e conseguiu detê-lo aqui, nesse exato local. E ele mora aqui no povoado? Ele é da cidade nova. Em Timon. Aqui no Timon. É, aqui ele estava só mesmo a passeio, praticamente, né? E aí ele é filho de um cidadão chamado Mororó, né? E a gente põe informações e essa não é a primeira vez que ele tenta fazer esse tipo de coisa, né? Ele já estava com a criança. Ele estava com a criança dentro de casa, quando a avó entrou para tomar banho, ele aproveitou, né? Ele só não concluiu o ato porque a avó da criança saiu do banheiro e aí ele saiu correndo. Quando alguém precisa do serviço de vocês, basta chamar. Basta chamar. Estamos aqui 24 horas lá. Tá certo. Então, tá aí. Esses homens evitaram um estupro. Porque o homem já se preparava exatamente para consumir o ato. Aí o Silva, que é um dos moradores aqui do povoado, viu toda a situação, né, Silva? Viu tudo. Você viu tudo? Viu tudo. Viu tudo. Porque o mais velho daqui sou eu, é o Silva. O Silva que conhece todo mundo aqui. Que conhece todo mundo aqui. O bairro todo eu conheço. Vareda por vareda. Vareda por vareda. Vareda por vareda. Então tá aí. Esse homem observou tudo de perto e graças a esses homens que trabalham aqui como segurança particular, eles efetuaram aí a prisão desse estuprador. E ele foi entregue, portanto, para a polícia militar do estado do Maranhão. Homens que evitam uma criança ser estuprada aqui no povoado Bom Viver. Timão Maranhão na lente. E tô na lateral da TV Antena. É um cara covarde, né? Um cara nojento, perverso. Uma criança de sete anos de idade, cheio do álcool aí. Se tem o Pedro lá, que tem o Pedro, tem um basilato que ia mandar uma cachaça pelo Tony, o Tony não trouxe. Mas eu não quero essa cachaça que ele tomou aí não. Se a cachaça é a cachaça que ele tomou, tá lascado. É o Pedro, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso aí é uma safadeza muito da grande, viu? Acaba safado. Faz uma coisa aí. Toma vergonha na sua cara, vagabundo. Uma criança de sete anos de idade. Sete anos. Você toma uma cachaça velha desgraçada dessa daí. Vai botar a culpa. É nem coisa. Vai querer botar a culpa na cachaça. Porque tá rabendo. Tá rabendo, não. É porque você é sem vergonha mesmo. Você não presta de jeito nenhum. Você é sem vergonha. Faz uma porcaria dessa, seu moleque. Dado logo dois panos de facão na bunda dele. Pra ficar a marca Tramontina bem nos quartos dele. Pra ele largar de ser safado.